e aqui ó a rata igual vai ser um mecaque ó tá eu tá com uma coisa tava com a barrinha cheia livre que é isso tá quase medindo nas calças irmão cê tá é louco pior e aí chapas como é que vocês estão tudo certo com vocês comigo tá tudo bem graças a deus a gente tá aqui eu de volta no as hunter ou retrovisou zinho tem ninguém vindo ali vão fazer o seguinte vamos lá onde tá marcando tá pedindo pra gente aqui no mapa não é ali ó tá vendo um é zinho antes da gente começar a fazer o score para ver qual que é melhor né se é o de entrega se é o de missão ou qualquer vamos lá conferir se é o que que é tem um é e tem um ver pode ser que o s seja de é de entrega né irmão vamos lá vamos lá primeiro ver qual é que é isso aqui a gente continuar o joguinho né vambora ó ó tem que passar devagarzinho cara aqui ó nesse nesse quebra-mola tem que passar devagar aí se você rebenta suspensão do carro todinho isso ficou realista cara isso ficou realista para caramba nesse joguinho aqui isso eu achei massa cara achei muito tops aqui ó vamos lá ó vamos ver se a gente consegue chegar lá eu queria ver onde é que eu olho a eu acho que eu preciso ir no mecânico até um mecânicos em marcado no mapa eu acho que a gente precisa ir no mecânico para ver a condição do carro cara eu acho também não tenho certeza cara essa curvinha que é fechada irmão sei que tá louco fico é isso para quem gosta também cara de jogar em terceira pessoa esse joguinho tem terceira pessoa também cara eu tô jogando em primeira pessoa que primeira pessoa fica mais imersivo né fica mais top né filho uai eu achei que era para cá não é direto pelo menos o ézinho tá falando direto né vambora achei que tinha uma rua entrando ali ó não tem não parecia que tinha né vambora vamos meter o pé aqui eu acho que é para cá mesmo deixa eu conferir no mapa é para cá mesmo beleza fecha fecha fião cara tá andando e pode abrir mapa assim com o carro andando em movimento não porque ele celularzinho ali no cantinho ali ó no cantinho esquerdo aqui eu podia mostrar o mapa né um mini mapinha né fica aí a dica para o desenvolvedor né irmão mostrar um mini mapa ia ficar top hein caramba o é passou acho que a gente vai ter que passar aqui ó o nomezinho ali na placa não deu tempo nem deu ver eu acho que a gente vai ter que entrar aqui cara ó eu acho que a gente vai precisar entrar aqui ó vamos entrar eu acho que é por aqui caraca tô eu sem cinto velho tô andando sem cinto aqui agora que eu fui ouvir o negócio o negócio bem 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 desde lá de trás velho que isso tá vamos chegando aqui e aí eu tenho um lugarzinho aqui tá vamos ver qual é que é aqui será que a gente tem que encostar aqui vamos sair do carro aqui para ver deixa eu desligar esse bichão será que tem como sair do carro aqui eu acho que tem né desligar o carro não sair aqui beleza hoje pão de ponta suja hein filha olha que top velho parece a sujeira do carro também ó maneiro hein maneirão cara com maneiras aqui ficou sujo na frente eu acho que tem local para gente limpar cara qualquer coisa a gente vai passar lá para dar uma geral nesse bichão né irmão que suja assim não dá para ficar não vamos ver aqui o que que é come back ah é só a noite cara isso aqui ó e outra coisa ali em cima no cantinho no cantinho esquerdo aqui do do mapa da tela não sei se vocês estão vendo aqui cara tem a tem a parte de de fome sede tal aqui cara não pode dar mole não tem que ficar esperto ali é um mecânico aqui cara que é o mecânico só que parece que que horas são agora vamos ver aqui no celular a hora agora 11 pouco a gente vai ter que esperar um pouco até vim aqui cara a gente vai ter que esperar um pouco vamos dar uma olhada no mapa de o que tem aqui perto a gente já vai dar uma olhada para conhecer alguma coisinha que tiver aqui perto cara olha só tem lugar para dormir tem lugar de comida ali só que puxa é longe comida tá longe para caramba hein é o mecânico ali para a direita a gente vai para a esquerda passar na pontezinha depois a pontezinha a gente vai entrar à esquerda de novo que ali tem um localzinho tem que ir no banheiro para se livrar não dá problema ali apareceu ali viu a mensagenzinha tem que ir no banheiro agora como que eu vou nesse banheiro tem que descobrir também tem isso higiênica vamos aqui o próximo entrada à esquerda é nossa vamos até descobrir como é que faz isso aí né ele é ali na frente entradinho salto sítio para a direita aqui a gente vai quebrar aqui ó acho que foi daqui que a gente veio né tem um localzinho para almoçar aqui um localzinho aqui falando que é aí eu tá aqui ó frio 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 nossa senhora quase que eu bato no cara sentado ali irmão o que é isso ó o cara chegou respirar fundo ali viu você tá doido irmão vamos sair aqui vamos ver como é que dá um se tem um local aqui para a gente ver como é que faz essa essa parada de de higiene também né já avisou ali ah mas a gente tem bastante ainda ali tem bastante coisa para descer ainda na barra tá vamos ver aqui qual é que é disso aqui aí ó food um a gente compra aqui ó adicional vegetal e bebida minhas bebida aqui para comprar lá tá irmão tem tudo certinho aqui na moral vamos comprar só um a um negócio desse aqui beleza uma bebida comprar esse aqui também será que dá para comprar não dá a gente não tem dinheiro também né beleza vamos ver que sms que tá falando aqui tem um sms chegou aqui ah esse aqui é o que eu acabei de debitar ali ó compramos ali tá beleza café delivery beleza esse aqui é só chegando o celular na hora viu só a parada aqui é moderna irmão chega no celular na hora que você compra a paradinha ali beleza beleza de ponta tranquilo vamos ver o que tem aqui será que não aparece na bolsa não cara só encheu ali mas encheu a barrinha cara encheu a barrinha de guarda que eu tô perdendo lá esse aqui tá perdendo lá e falei tá vendo coraçãozinho piscando e será que eu preciso ir no banheiro aqui não sei como é que vai no banheiro vai deixa eu ver se tem algum lugar aqui tem que fazer xixi tá falando para furinar aqui agora onde que eu vou fazer isso velho tem um mapa aqui calma aí eita deixa eu ver se tem um mapa aqui pior que não tem velho zíper e aqui ó a rata igual o seu mecaque ó tá eu tá com uma coisa tava com a barrinha cheia livre que isso tá quase me jane nas calças irmão você tá é louco pior a vamos vaziar aqui aí agora sim tá vendo agora já sabe como é que faz que você tem que vir aqui na mochila e botar para abrir o zip aqui do lado da esquerda lanterna do lado esquerdo da lanterna tá vendo chegar 100% ali cara você tem que você tem que não pode deixar chegar sem por cento antes chegar sem por cento tem que clicar ali poder fazer um xixi zinho aqui filho porque senão vai dar ruim aqui já viu quase que deu ruim para o meu lado aqui quase que me jane nas calças aqui vamos embora ó vamos pegar o carro aqui deixa eu ver a hora primeiro calma aí deixa eu ver a hora que três e pouco ainda tá cedo cara a gente precisa fazer o será que tem que lugar para tomar banho banho aqui também cara deve ter né certeza que tem lugar para tomar banho aqui se tem higiene a higiene tá baixando ali né deixa eu olhar só o mapa cara aproveitar que tá dentro do carro aqui vamos dar uma olhada nesse mapa eu queria ver se tem um local para tem um local que eu tô vendo local para o local para dormir cara tem local para dormir tem um hospitalzinho ali agora não tenha não tem outra coisa tem uma casa ali cara será que aquela casa de alguém que a gente conhece cara é a casa lá tá vendo lá lá perto de a gente tava cara agora eu não sei vamos esperar aqui para ver se a gente consegue lá no mecânico cara que a gente tem que ir nesse mecânico não vai ter jeito deixa eu ligar o carro aqui botar o cintão não tá chovendo mais né beleza bota o cinto aí calma aí bota o cinto aí a calma e aí 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 vamos sair por aqui camarada ali sentado aí falou jão você tá sentado aí moscando aí já tá esperando o rango dele ele deve ter pedido ele tá esperando a volta aí para a pista e vamos embora e vamos voltar aqui para onde a gente tava né que é para a direita da seta aqui a gente vai para a direita beleza vamos voltar lá para o mecânico tá quase na hora que uma hora só já já vai ficar bom lá tá praticamente 57 agora já vai abrir o mecânico lá eu quero saber qual é que é o que tem que a gente a gente tem que fazer lá ó tem farolzinho aqui também ó só que farol dá um leg aqui em farol alto o farol já dá um leg lendário aqui ó a buzina tá vamos ver como é que a gente provavelmente a gente vai precisar fazer esse negócio à noite aí vai ser tenso irmão e vamos embora calma aí aqui deixa eu dar uma freadinha aqui e dá uma puxada no freiozinho de mão para dar uma reduzida brusca beleza vamos chegar aqui é bom que a gente já chega cedo né cara ó faltando 50 minutos ainda para o mecânico abrir meu negócio é isso gosta de chegar cedo melhor chegar adiantado do que chegar atrasado vamos lá ó vamos chegar aqui vamos esperar para ver qual é desse mecânico aqui o que que ele vai querer vamos encostar aqui vamos aguardar a gente já fez aquele aquele rango esperto para o motor aí vamos sair do carro o bichinho tá sujo irmão ó vamos ter que dar uma lavada depois ver como é que funciona esse esquema de lavar olha dá para abrir aqui cara será que dá para ver o que que tem aqui não será que dá para mexer não no motor aí eu não sei tá vamos esperar aqui vamos esperar esse mecânico abrir aí para ver o que que ele quer cara cinco horas ainda né beleza já tá dando já passou aqui bastante tempo cara já tá dando quase se não for cinco horas aí cinco horas já beleza cinco horas em ponto vamos ver aqui vamos ver se a gente vê o que que tem aqui né ó começar a missão vamos lá lá o que que será que é que esse cara quer velho porra cadê meu carro irmão eixa de noite em tá de noite já anoiteceu hein caraca tô enxergando nada irmão realmente vou pegar essa lanterna aí será que dá para a gente e agora dá para enxergar aqui ó beleza lanterna já deu um já deu uma melhorada aqui um lá será que a gente vai precisar trabalhar ali dentro cara eu vou falar com ele aqui fumando aí irmão aqui no meio do nada meio escuro igual maluco quase 10 do cara velho que é isso vamos ver o que que ele vai falar aqui beleza ele falou que que o cara indicou a gente e ele tem um carregamento aí para entregar de chip chip frágil então quer dizer o que a gente tem que andar devagar com esse negócio ele já deu a ideia que já o negócio é frágil irmão não ligou o doido não e é tipo um bico isso aqui né sai de job tá aqui é um biquinho para a gente lá pegar isso aqui e transportar para ele beleza vamos lá pega os documentos que ele foi o documento tá aqui é só você ir lá e aí lascou em cadê irmão a entrega e aí e aqui apareceu aqui tá tá aqui o nosso carro nossa achei que tinha sumido com nosso carro velho tá vambora vamos acender logo o farol aqui só se agora se prepara para o leg vai dar um leg danado esse farol aqui velho meu deus tô até vendo vamos ligar entrega noturno aí ó calma liga aí aí entrega noturno que tem estrada com força não entrega lá do outro lado do mapa não entrega lá do outro lado do mapa vamos embora vamos meter o pé aqui que tem estrada com força não entrega lá do outro lado do mapa nossa longe com força irmão vambora tá beleza chegamos no lugar tranquilo já o bora saindo por aqui um quilometrozinho tá tranquilo aqui a gente vai entrar para a esquerda ali a próxima né e eu nem dei certo nem nada lugar nenhum agora que eu tô lembrando da certa eu fiz um monte de ultrapassagem eu tô todo errado sem dar certo sem nada é aqui não é lá na frente mas foi tranquilo hein cara de noite eu achei que ia dar mais B.O. o bom que eu tô gostando desse carro aqui que não gasta quase nada cara de combustível vamos entrar aqui que é aqui gastou nada de combustível basicamente ali ó não sei se é por causa da missão né que ele gastou pouco ou se ele é econômico assim mesmo aí caraca freia freia nossa senhora irmão a ti cheguei no lugar batendo tem que tem que avisar os caras aqui que eu cheguei né irmão acho que é isso né tem que avisar alguém aqui não tem não e vai abrir não acho que tem que buzinar igualzinho quer ver se não é aí ó buzinou olha nem testei fazer isso lá e na outra entrada às vezes a gente buzinasse ele abria também né eu dei mole né dei mole ali eu poderia poderia ter feito isso né beleza chegando aqui entreguinha tranquilo ó tem uns B.O. no meio do caminho mas foi tranquilo vai cara que joguinho maneiro né irmão a entreguinha vamos entregar aqui joguinho estilo né fiel acho que eu entrei no lugar errado hein será que eu não entrei no lugar errado não deixa eu parar aqui deixa eu ver aqui se não é aqui ah tem que mostrar o documento guarda agora olha as ideias olha galera vamos vamos desligar aqui o carro tem que mostrar o documento guarda filho não é só assim chegar com o carro não botar o carro aqui vamos botar os documentos ele aqui e doutor chegamos com a entrega aqui do carro lá da lá da mecânica lá ó e aí tranquilo beleza ó e botar as coisas coisas não não creio que eu acho que é nas caixas botar a entrega ali nas caixas ó eu acho que é isso né deixa eu ver aqui use item tá será que eu pegar caraca eu vim aqui só pegar cara agora eu tenho que levar lá olha só o trailerzinho cheio nossa senhora irmão tem que levar para lá de volta deixa eu olhar o mapa deixa eu olhar aqui a missão cara entregar a ego quem é agora agora acho que é o cara lá né acho que é o lado da lá da da mecânica em caraca irmão achando que eu só vim aqui agora que nós vamos fazer entrega velho deixa eu ver onde é a entrega eu acho que ela no mecânico velho nossa meia-noite aqui ó vamos ter que entregar lá no mecânico de novo e caraca irmão agora que a gente vai entregar o negócio meu deus do céu é lá no carro para o mecânico mesmo nós vamos aqui buscar na verdade por mecânico velho eu achei que a gente já tinha vindo fazer entrega já nossa senhora irmão caramba tomara que esse cara me paga uma grana boa em pagar grana boa para a gente vamos de volta vamos voltar agora eu vou botar o cinto aqui para parar de apitar esse negócio aí vamos lá vambora meia-noite estamos saindo aqui meia-noite carretinha mole agora acho que dá para gente sair por aqui caraca agora tenho tem a carretinha né irmão tem que andar devagar com essa carretinha senão senão pode dar ruim e tem que andar na maciotinha com essa carretinha agora velho agora vamos ver para onde é a saída aqui acho que para cá tem outra saída ali a saída aqui ó vamos dar uma buzinada aqui ver se ela abre aí ó tá vendo era para a gente ter era para ter devagarzinho aí 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 era para ter buzinada a primeira vez cara que ele abri aqui eu dei mó eu dei mó eu dei mó eu vou dentro daquela voltou na lá tô podia ter buzinado aqui tranquilo tá vambora agora de volta vambora agora que essa viagem aqui é longa vambora tá vambora Música Estamos entrando na cidade ainda, a cidadezinha está aqui na frente, beleza, 2 km, show de bola aqui, freia, pelo menos não rebentou a suspensão, vamos embora. Acho que aqui agora a próxima entrada ali para a gente é a entrada da mecânica, vou até dar uma setinha aqui, eu acho que a nossa entradinha é essa aqui, vamos embora, aí é aqui mesmo. Beleza, estamos chegando aqui na mecânica de volta, deixa eu apagar essa seta aqui, ah moleque, entrega concluída 100% ainda irmão, caramba, primeira missãozinha é facinha não irmão, primeira missãozinha já é punk, enfim, que isso cara. Esse cara não está de bobeira aqui não irmão, não está facilitando nada não, olha o cara ali já esperando já, o Egor já está aqui esperando a carga dele, acho que tem que falar com ele, ah não precisa não, dessa vez não. Beleza, ele falou aqui ó, eu estou tunando essa peça que a gente foi buscar lá, é muito importante que ele está tunando o carro, fazendo um carro tunado sinistro aí, acho que é para corrida hein cara, não sei não, mas acho que é para corrida. Ele fala aqui que em breve ele vai estar recebendo um carregamento muito importante, ele vai precisar da gente de novo, a gente vai ficar esperto aqui no telefone que ele vai ligar de novo. Beleza, vejo você depois, aí ó, completo, 5 estrelas, ah moleque, ó. É isso fião, primeira entrega concluída cara, vamos ver o que abriu, se abriu alguma outra coisa aqui para a gente, ó, tem mais coisa ali agora, está vendo? Eu acho que essas entregas dele é só de noite cara, nossa, terminamos a entrega de madrugada fião, que isso. Ó, aqui está vendo a parte de urina ali ó, já dá para a gente fazer uma necessidade fisiológica aqui, vamos aqui nesse pneu aqui, só apertar aqui na mochila, vem aqui no zíper e ó, vamos esvaziar aqui, beleza, ó, ah moleque ó, já manjou como é que é aqui ó, caramba, igualzinho mais a meca, cara né, igualzinho mais a meca, beleza aí ó, show de bola, tudo tranquilo aqui, eu acho que dá para pescar cara aqui, porque tem aqui rod aqui, está vendo? Do lado aqui, tem arma de um lado, acho que a gente vai se meter em algumas coisas perigosas daqui a algum tempo né cara, não sei, mas estou suspeitando, e tem rod ali que é vada de pescar cara, acho que a gente vai pescar também em algum momento desse jogo e a gente vai precisar fazer pesca também, eu acho né, mas enfim, a primeira missão está concluída cara, vamos ver qual é a próxima missão que a gente vai fazer aqui, deixa eu até olhar nesse mapa, ver se dá para ver alguma coisa aqui ó, apps, mapa, caramba tem bastante coisa aqui ó, ficou o Ezinho ali de Egor, agora, agora, agora acho que a gente já escolhe cara, para onde a gente quer ir, deixa eu ver se tem mais coisa nesse celular cara, humm, tem coisa para caramba, tem táxi, massa demais, acho que vou procurar um local para a gente dormir cara, vou procurar um local para dormir aqui agora, que deve ser aqui perto, para a gente já começar a ver qual é a próxima missão que a gente vai fazer cara, que essa daqui já foi concluída com sucesso, e o jipão está sujo hein filho, olha só, meu Deus, vamos ter que lavar esse bicho, tá louco, vou achar um lugar para lavar esse carro, pelo amor de Deus, ele está maluco, dá para ficar com esse bicho sujo desse jeito não, vamos embora, So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling.